Estamos de volta com o Bahia Noir, 7 horas 4 minutos, vamos já para as ruas de Salvador. Ana Paula Farias, bom dia, onde é que você está? Ela vem com o nosso link móvel, trazendo informações do trânsito ao vivo. Olá Jéssica, bom dia, bom dia a todos os telespectadores do Bahia Noir. Falamos ao vivo, direto da avenida Barros Reis, sentido Iguatemi, Baixa de Quintas, que também tem acesso aqui a sete portas, a gente vê aqui o movimento intenso, as pessoas começam a ir para o seu local de trabalho, mas é o seguinte, esta agência aqui, que estamos mostrando aqui nesse momento, ela teve o caixa 24 horas arrombado. Até então a gente não sabe que momento foi, se foi nesta madrugada, se foi pela manhã cedo, a gente não tem essa informação, mas a gente observa que os possíveis marginais, eles utilizaram aqui maçarico, a gente está vendo ali também uma garrafa pet, que eles usam também nesse momento para que possa resfriar, já que quando eles usam maçarico faz muita fumaça, então eles resfriaram ali. Outro detalhe, eles colocaram a mesa, que tem os papéis com envelopes, para que as pessoas possam fazer os depósitos, para que as pessoas não tenham visto aqui a ação deles. E outro objeto que a gente está vendo aqui é uma lona, que eles também utilizaram. Dentro da agência é possível ver também câmeras internas, ou seja, que já pode servir para que possam identificar aí os possíveis marginais. Outro detalhe também que a gente observa é que do lado de fora tem uma loja que tem também uma câmera, que serve de segurança também para essa loja, que é próxima à agência, e que pode também possivelmente servir de utensílio nessa hora da investigação, já que a câmera fica posicionada bem em frente à agência que teve aqui essa ação dos bandidos. Então, até então, essa é a informação que nós temos, as pessoas passam por aqui, ficam assustadas, tentam entrar aqui e não conseguem, já que a loja, já que a agência está fechada. E eu procurei saber de alguns moradores aqui da área, esta, segundo eles, é a primeira vez que acontece esse tipo de ação nessa agência. É com você, Jéssica. Obrigada, Aninha. Olha só, mais um caixa eletrônico aqui em Salvador. Ontem, no Sudoeste Baiano, na cidade de Bonito, também houve um caixa. O único caixa eletrônico da cidade foi arrombado. Parece que está fácil, né? Arrombar caixa, assaltar banco, está tranquilo. Mesmo com câmara de segurança, isso não intimida. Daqui a pouco, você vai ouvir a confissão de um crime chocante da cidade de Lapão. Nós tínhamos noticiado aqui, uma menininha de oito anos, ela tinha desaparecido, depois foi encontrada no quintal da casa da vizinha. Você vai ver, vai ouvir o que essa vizinha falou sobre o crime, sobre a morte dessa menininha. Deputados estaduais discutiram soluções para evitar paralisação no atendimento do Hospital Aristides Maltezes, esse hospital importantíssimo no tratamento do câncer. representantes dos municípios e do governo do estado apresentaram propostas para tentar sanar a crise da unidade, que só com a Prefeitura de Salvador tem uma dívida de cerca de 13 milhões de reais, que ainda não foi paga. Durante a audiência pública, o representante do secretário de saúde do estado apresentou a proposta do governo baiano para solucionar a crise. A Secretaria Estadual de Saúde, ela se coloca à disposição a todo tempo, no sentido de colaborar, de fazer parceria, de apoiar tecnicamente o município e discutir o financiamento desde que ela possa assumir diretamente essa contratação. Isso não significa na prática a perda da gestão plena, isso significa compartilhar responsabilidades dentro do território. Deputados estaduais e representantes de setores da sociedade civil debateram com o presidente da Liga contra o Câncer as propostas para sanar as dívidas do Hospital Aristides Maltezes. A iniciativa do encontro foi do presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado José de Arimateia. Os municípios têm que ter a responsabilidade de cumprir com aquilo que o governo federal tem encaminhado. O recurso tem que ser aplicado, então vai atender. Já que o município não tem a estrutura que o Hospital Aristides Maltezes tem, então por que não repassa o recurso? Essa é a proposta que eu estou colocando para os senhores deputados, como também para o representante da UPB e também do governo do Estado. É o povo que está sofrendo, então saúde não é apenas Salvador, não é apenas uma cidade, mas é todo o Estado que vem para a nossa cidade, que é atendido pelo hospital e a gente precisa socorrê-lo nesse momento. O Hospital Aristides Maltezes é o único especializado em tratamento de câncer pelo SUS na Bahia. A instituição de saúde acumula uma dívida de 13 milhões de reais com fornecedores de medicamentos e material cirúrgico. A unidade atende diariamente a pelo menos 3 mil pacientes da capital e do interior. Segundo a direção do hospital, os repasses da Secretaria Municipal de Saúde, verba do governo federal, vêm com atraso e não são suficientes para o pagamento das despesas. Um novo acordo assinado nesta segunda-feira entre a Prefeitura e a Liga Baiana contra o Câncer prevê o pagamento de 3 parcelas de 530 mil reais referentes a 2010. O contrato provisório assinado com o intermédio do Ministério Público pode dar uma sobrevida ao hospital por pelo menos 3 meses, mas não resolve o problema por causa de uma equação simples. A unidade recebe mais paciente do que comporta o orçamento. Resultado, se não houver novo aporte de recurso, pode fechar as portas. Não precisa só a Secretaria Municipal de Saúde ou o município. Nós precisamos de ajuda também da Secretaria Estadual de Saúde. Nós precisamos de um pool que nós atendemos a todo o Estado, para que possamos então ter uma sobrevivência mais tranquila. A OPD buscou contato com todos os municípios para que os 407 municípios possam ajudar o Alicida e Malteza, também o governo do Estado e o governo federal. Os pacientes que dependem do hospital para se tratar torcem por uma saída urgente para tirar a unidade de saúde da crise financeira. As pessoas precisam, necessitam viver. E esse hospital é a vida de todo mundo. Que fecha aqui, não vai ter outra porta para nós entrarmos. As portas estão todas fechadas. É isso mesmo. Sete horas, dez minutos. Olha só essa história. Preste atenção como a criminalidade tem matado nossos jovens e até nossas crianças. Um menino de apenas 11 anos foi encontrado morto com o corpo queimado na periferia de Feira de Santana. Fabrício Alves Cruz estava desaparecido desde o domingo. Além do corpo queimado, o menino tinha uma corda amarrada no pescoço, que pode ter sido a causa da morte dele por asfixia. Segundo a mãe do garoto, ele tinha retornado de Salvador, estava trabalhando com material reciclado, e foram moradores de uma localidade conhecida como Portelinha, que encontraram o corpo desse garotinho. A polícia está investigando se o menino tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas segundo a delegada que acompanha o caso, Fabrício já havia sido registrado na delegacia para o adolescente infrator por pequenos furtos, 11 anos de idade. Parece que ele costumava abordar motoristas nas sinaleiras. Era conhecido também como celular, provavelmente aí por conta de furtos de aparelhos telefônicos. A mãe de Fabrício, coitada, que vocês vão ver, que é uma pessoa muito humilde. Ela foi até o local onde o corpo foi encontrado. Independente dele ter ou não envolvimento com o tráfico de drogas, com a criminalidade mãe é mãe, ela se desesperou a reconhecer o filho. Olha só que tristeza. Quando ele desapareceu, a senhora não desconfiou que alguma coisa teria acontecido? O irmão falou que ele estava na rua, o irmão falou que ele estava atrás dele para eu trazer para casa. Ele está desaparecido há quanto tempo? Foi domingo agora, gente, tá bom. Muita força aí para essa mãe perder um filho. Na cidade de Lapão, outro crime brutal chocou os moradores do município, lá do norte do estado. Uma menina de 8 anos, ela é filha, era filha de um vereador da cidade. Ela foi sufocada com um saco plástico e depois jogada numa fossa. Maria de Fátima dos Santos, de 49 anos, vizinha da vítima, confessou o crime. Revoltados, amigos e parentes da criança destruíram a casa dela, colocaram fogo. Eles usaram pedaços de madeira, quebraram tudo o que encontraram pela frente, depois atearam fogo na casa, as chamas se alastraram rapidamente. Em seguida, revoltados com o crime, destruíram as paredes do imóvel. Maria de Fátima dos Santos, de 49 anos, foi presa e confessou o homicídio. Ela foi levada para a delegacia de Irecê, que está acompanhando o caso. Essas imagens não são desse incêndio, não. Eu queria mostrar aí as imagens desse incêndio. A gente tem umas imagens feitas por um cinegrafista amador desse incêndio, da casa de Maria de Fátima. Ela vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também por ocultação de cadáver. Agora, se você ficou impressionado com essa história, você se prepare. Daqui a pouco a gente mostra as imagens, mas antes eu vou mostrar essa confissão, que essa moça disse. Ela deu entrevista a uma rádio de Lapão e contou com detalhes como atraiu essa menininha de oito anos para cometer o assassinato. Eu vou trazer essa confissão daqui a pouquinho, porque eu tenho uma notícia urgente do helicóptero a isso. Walter Lima, bom dia. O que aconteceu? Isso mesmo. Jéssica, às 7 horas e 3 minutos, nós temos aqui imagens do helicóptero Águia Dourada. Nós estamos sobrevoando a região do cruzamento da ligação em Guatemi Paralela com a Avenida Tancredo Neves. A informação que nós temos agora passada pela Transalvador é de que este motociclista que está no canto inferior do vídeo, cercado por duas pessoas, agora ele foi acidentado. Houve um choque com um outro veículo, ele foi ao chão. Nesse momento, nós temos duas viaturas da Polícia Militar dando todo o apoio, e cercando a área, ajudando para isolar o local dos curiosos. E, é claro, agentes da Transalvador tentando coordenar o trânsito nesse momento. Vou pedir para o meu repórter cinematográfico, o Robson Jesus, ampliar a imagem para contextualizar onde foi que aconteceu exatamente esse acidente. Olha só, nós estamos abrindo as imagens aqui. Daqui a pouquinho, a gente volta no Balanço Geral com todas as informações sobre esse acidente aqui na região da rodoviária. Jéssica. Obrigada, Balanço. Então, daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes sobre isso aí. Vamos aí, ouvir a confissão dessa moça acusada de matar uma menina de apenas oito anos. Olha só o que ela disse. Eu atraí ela com um brigadeiro com uma dose de remédio. Eu pus um plástico e amarrei ela assim e estrangei dentro do buraco. Quando eu pensei de fazer isso com ela, eu abri o buraco, porque a terra é muito frouxa e a tampa da fossa fica fora assim. Eu cavei um pouco e empurrei a menina dentro. O que eu tenho a dizer é que pode me impunir. Pode me impunir. Eu só não quero que a minha filha, que ela só tem nove anos, me impuna. Você vê a frieza de uma mulher confessando um crime contra uma garotinha de oito anos, dopa a menina, ela dormindo, joga a garotinha dentro de um buraco. Eu desejo força e fé para essa família que perdeu essa filha diante dessas circunstâncias trágicas. Daqui a pouquinho você vai ouvir de novo essa confissão no Balanço Geral com Raimundo Varela. Eu vou ficando por aqui. Vai ouvir os comentários dele, de Adelson Carvalho. Eu volto amanhã às seis e meia da manhã. Um bom dia para você. Fica então com Raimundo Varela e o Balanço Geral. Bom dia, Varela.